E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcanths e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui com o Skyrim, nosso mago, conjurador, pica das galáxias. Vamos lá, no último episódio a gente derrotou aquele boss aqui que a gente ganhou essa máscara aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Claro que todo mundo já conheça, mas pra quem não conhece, sei lá, nunca jogou o jogo, aqui está a máscara. O problema dela é que ela é light armor e ela tem armadura. E a nossa spell de alteração não é efetiva quando a gente tem armadura. É uma spell que dá armadura, ok? Eu sei que ela dá 220 de armadura quando ela ativa. Eu vou fazer um teste, vai ter uma luta aqui com esse Talmor aqui, que foi mandado pelo Ancano pra nos matar. E acho que é nessa missão que a gente vai virar Archmage, mas eu não tenho certeza, ok? Deixa eu só configurar aqui meu arco e vamos pra lá. Saia do meu caminho e eu não tenho nada como você. Saia do meu caminho, vermin. Eu vou conjurar você, só pra você ter uma ideia. Eu vou reviver o seu cadáver, amigo. Eu também tenho o poder de pausar o tempo e escolher minha magia. Coé, fião. Será que ele vai virar na gente? Demio. Isso é ruim. Tá, isso é bom. Coitado dele. Levando uma nas costas fodidamente. Ó, ei. Quem que ia morrer? Aqui pra você, cara. Eu acho que eu já tenho umas roupas dele. Vamos summonar ele. Eu vou matar um Ancano. É muito estranho falar Ancano. Preciso falar Arcano. Com o próprio Minion que ele mandou pra matar a gente. Vamos lá, então. Não é pra cá que eu tenho que ir. É pra cá que eu tenho que ir? É pra cá. Velho, esses High Elfs, eles são muito esquisitos quando a gente summonar eles de volta. Ah, e aqui a gente vai pra Skyrim? Vamos ver onde é que vai sair isso aqui. É bem aqui. Será que a gente consegue... What the fuck? É engraçado que o nosso zumbi, ele não saiu. Uma pena. Sabe, já que eu tava aqui, eu tava afim de matar o dragão. Só que... É verdade, eu tô com quantos de armadura? 66, tá vendo? Agora, olha só, só pra vocês terem uma ideia. Eu vou tirar isso daqui. Eu sei que é uma máscara foda pra caralho. Só que assim, regeneração de vida é algo que não faz tanta diferença pra gente. Saca? Olha só, já foi pra 120 minha armadura, tá vendo? Vamos torcer que eu não morro aqui. Vamos matar esse bicho aqui, rapidão. Já que ele... Senão a gente não vai conseguir dar fast travel mesmo. Então, vamos lá. Se a gente atacar, vai ser mais rápido. Eu estou o level 60 em arquearias, pra vocês terem uma ideia. 64. Tem que mentir pra vocês. Eu tava pensando, tipo... Matou o bicho, cara. Holy fuck. Ele venceu no duelo. Incrível. Yes! Né? Uma pena pra você. Eu sou o Dragon Ball do gelo. Morreu. É, Lidia. Ficou lá só lá em cima, só de sniper. Flechas da Edricas, que é da... É o meu arco, acho que, da Flechas da Edrica. É muito roubado isso. Vamos lá, vamos reviver. Fechão. Fechão da goiaba. Tem algumas coisas pra explorar aqui, na verdade, ainda. Um labirinfo. Tem várias coisas, na real. Eu sei que tem um labirinto em algum lugar aqui, mas o problema... Ai, quase que eu caio. É que eu sou sem armaz... Tem... Sem coisa pra guardar itens, tá vendo? Eu acho que eu vou voltar aqui mais tarde, na minha opinião. Se a gente for ver aqui... Tá vendo que ele disse que não tá clear ainda? É porque esse lugar tem outras entradas ainda. Mas eu quero fazer a quest dos magos, tá bom? Então, acho que depois a gente pode voltar aqui. E, de fato, fazer ela, ok? Então, vamos lá. A gente tem que ir pra... Cá. A gente não pode nem acessar o Coisa, só a cidade. Uma pena. A gente vai ganhar o quarto também do Artmade fazendo isso, só que... Eu não sei se eu vou usar o quarto do Artmade como casa, ok? Eu tava afim de usar um mod de casa, ok? Tem vários mods de casas fodas, na minha opinião. Eu vou dar uma olhada. Ou a gente pode comprar umas casas normais, tá? Meu Deus, cara. Um último episódio eu já vi isso. Esse cara, ele te persegue até o inferno. Você tá lá em Oblivion. Aí ele... É impossível fugir dele. Vamos lá. Estamos em luta. É isso que o Mago de Restauração faz. Ele bate com os punhos. Hum... Vocês tão pensando mesmo que eu? Ai, ai. Dá um fuso rodar no velho. Ai, pena que não tem um fuso rodar, velho. Vamos vir aqui. Porque se a gente não bater, ele não morre. Mas que merda, né, cara? Tá, eu não vou ficar aqui perdendo tempo, ok? Deixa eles aqui batendo. A gente tem que usar o cajado aqui, se eu não me engano. O que o cajado ele faz? Absorve 20 de magia por segundo. Se o Alves ficar sem magia, absorve vida. Interessante. Então vamos lá. What the fuck? Foi sem querer. Não, não é uma espada. Aí, ótimo. O que acontece se a gente ficar sem... Sem carga lá do cajado? Os caras tão de boa aqui, tá vendo? Tipo, de boa, cara. Como se não fizesse acontecendo nada. Vamos lá. Finalmente a gente vai poder derrotar. O arcano, arcano. Eu não sei o que você está com. Você acha que eu não posso destruir você? É o poder de não fazer o mundo nos meus dedos. E você acha que você pode fazer algo sobre isso? Eu sou a sua perfeita intensa e magia. Você não pode me tocar. Pera aí, vamos sumanar o meu coisa. Eles não atacam. Até que agora eles atacam. Cara, o cara na maior bola de fogo, velho. Tem alguma criatura aqui. Meu Deus, minha magia. Pera aí, eu tenho meu poder, correto? Eu acho que eu já usei. Já usei, velho. Que desgraça. Não, 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 não. Puta que pariu, velho. Ele está vindo atrás de mim. Corre. Meu Deus, está morto, cara? Não, não está morto. What the fuck? Ah, eu tenho que usar o cajado nele. Eu sou muito tanso. Vamos deixar o cajado no... Favorito. Vamos sugar a magia dele. Será que agora a gente pode atacar? Eu acho que pode. Vamos sumonar a minha espada. Senão não vai dar certo com o arco, ok? Os bichos estão batendo lá. Não vai dar certo com o arco. Agora a espada vinculada era para ir com a outra mão. Essa mão aqui. Ok. Aí nessa daqui, equipa o cajado. Vamos atacar aqui. Ainda não dá. Tipo, ele está sem mana, tá ligado? Ele está batendo. Será que é para cá que eu tenho que usar? Faço a mínima ideia, cara. Eu vou atacar aqui. Tá, agora eu vou bater nele. Ele está me socando. Faz o mínimo sentido isso, né? Vamos jogar esse aqui. Tipo, o que vai acontecer com o meu arco depois que acabar? Para de bater na Lidia, maldito. Eu não sei se eu tenho que usar o cajado no olho. Ou se eu tenho que usar nele. Ó, ele está na barriga. Mano, o cara é muito machista, né, velho? A Lidia lá de boa e ele batendo. Ó, ele vai ativar e eu acho que é no cajado que eu tenho que usar. É no olho de Magnus que eu tenho que usar, na minha opinião. Eu acho que é. Vamos usar nos dois, ok? Ele está batendo nesse bicho, tá bom. Essa luta está muito esquisita. E as minhas coisas sumiram. Ah, agora ele tomou dano para caralho, velho. Ah, eu bati no meu bicho sem querer. Tá, ele está invulnerável. Vamos suminar nosso cajado de Magnus. É, aqui. Vamos suminar aqui. Não sei onde é que eu tenho que ir. É, bom é. Matei. É... Eu vou dizer para vocês. Eu acho as quests de... Eu acho o final da quest dos magos não muito boa. É questão de história, sabe? Tipo, de todas as quests de facção... Eu acho a dos ladrões as melhores, na minha opinião. Mas que bosta, velho. Vamos suminar esse bicho aqui... Para acabar a carteira de uma vez. O que você tem de bom aqui? Eu não consigo pegar a caveira dele. Ele tem roupa de mago normal. Mas, eu vou tentar suminar ele. É... Eu não vou fazer diferença nenhuma nessa luta aqui. Esperar acabar. Vamos esperar acabar a luta primeiro. Depois eu sumono ele. Porque senão... Meus bichos vão desaparecer e eles estão fazendo uma diferença do caramba. Porque eles estão dando um tiro, né? O foda é que se eu atacar esse lobo, eles vão me atacar, velho. Esse que é o problema... Ó... Desse sumo, velho. É muito chato isso. Se você dá uma batida no lobo, ele fica agressivo contra você. Tipo... Esse sumo, ele é péssimo para quem é melee, na minha opinião. Essa aqui tá quase morrendo. Ó... Bati na porra do lobo de volta, velho. Eu consigo congelar uma... Eu tô tomando o cu. Filho de uma égua, velho. Haha! Vamos suminar o nosso arco aqui. Ó... Ele vai melee, cara. Meu, o cara, ao invés de usar magia... Ele vai melee. É muito chato isso. É muito chato isso. Ô, velho. No ar, cara. Que bonito. Eles tão batendo nos ursos ainda. É, velho. Loucura total, cara. Pronto. Assim ele morreu. Ah, cês tão de sacanagem, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Ah, velho. Vou te dizer, cara. Não. Eu posso ser jovem. Mas eu posso botar um ponto. Ah, tá foca, cara. Ela já caiu no chão, seu... Demônio. Filho de uma égua, cara. Ah, Skyrim, cara. O que, cara? Mas olha que desgraça, né, velho? Deixa eu matar esses bichos aqui. Não gosto de ter eles andando aí perto de mim. É só que faltava eles estarem brigando de volta, cara. Mano. WTF, velho? Mano. 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 Pronto. Ai, meu Deus. Eu não sei mais o que fazer, velho. Eu tenho a sua parte. Como é que eu dou o Enable agora de volta? Enable. É, eu acho que vou ter que dar... Vou ter que loadar. Eu acho que descobri como é que faz pra parar isso aqui. Você clica no objeto. Você dá um Disable, ele vai sumir. E você dá um Enable, ele vai reaparecer. Mas ele não vai estar mais brigando. Mas que caralho, né, velho? Ah, o que fazemos agora? Eu não sei. Nunca. O Ancano foi embora. Mas o que ele fez com o Enable não parece ter parado. Eu não tenho ideia de o que fazer. Já sei. Deixa eu adivinhar. Vai aparecer esse cara aqui. Ha, ha. Nós sabíamos que você iria sugerir. A sua vitória aqui justifica a nossa confiança em você. Você tem provado a você mais do que é necessário para guiar o Colégio de Winterhold. O que faremos agora? O que o Ancano tem crescido inestável. Ele não pode permanecer aqui, ou seja, pode destruir seu Colégio e esse mundo. Ele deve ser segura. As ações de Kano provam que o mundo não está pronto para uma coisa. Nós devemos guardá-lo. Por agora. Você agora tem a oportunidade de manter seu Colégio e continuar com suas vidas. Você tem nossa gratidão, Archmage. Vamos acreditar na palavra desses caras aqui, para eles pegarem o objeto mais poderoso que pode destruir o mundo. Que eles são gente boa. Tipo... É algo muito esquisito, né, cara? O meu mundo precisa de mim. O cara deu um pé de transporte aqui. Você tem feito isso. O Colégio é seguro de novo, graças ao seu trabalho. Eu sabia que você tinha isso em você. Eu tento dizer que os Psígicos estão certos. Não há ninguém mais que merece ser Archmage, na minha opinião. Aqui, considere essas suas. E o Archmage também. Eu vou estar aqui por advogados, se você me precisar. É... Vamos dar uma festa agora no quarto do Archmage. Vamos lá. Roupas do Archmage. Será que é o mais caro? É... Olha só. Todos os feitiços custam 15 a menos para lançar. Mais 50 de magia e regenera 50 mais rápido. Maravilha, né, cara? Olha só. Estamos na roupa do Mago agora. Ele tem até um capuzinho. E aí, Lidia. Gostou? Que achou? Pois é. Uma pena que deu essa bugada. Sei lá. Eu acho tão broxante essa quest de matar um Ancano. Tipo, eu não acho ela muito divertida. Tipo, boa. Por exemplo, a quest do Labirinfo. Tipo, ela é mó foda, tá ligado? Você passa no Labirinfo. Você vai passando pelas etapas. Sabendo a história dos Savos. E aí você derrota aquele carinha que é mó foda de matar. E aí você chega aqui e tem essa luta meio... Né? Bleh. Contra esse cara aqui. Mas vamos lá. Terminamos nossa quest principal dos Magos. Então, pessoal. Deixa nos comentários aí que quest vocês queriam que eu faço agora. Eu tava pensando, tá? Eu acho que eu vou fazer um pouco de quest de... Do Dragonborn. Ok? Pelo menos pra gente pegar nosso... Nosso... Shout maior. Restos fantasmagólicos. Né? No meio do nada. Então eu tava pensando em pegar nosso Shout. Aquele fuso rodar completo. Então a gente tem que fazer um pouco da quest principal. E... Eu não sei o que eu vou fazer depois disso, tá? Tipo, diga uns comentários. Eu tava pensando em fazer algumas quests do Colégio de Magos. Tem várias quests bem legais aqui dentro. Tem a quest da... Da escola de conjuração. Tem... Tem aquela de uma luva que a gente encontrou lá embaixo. Se eu não me engano é de conjuração, mas eu não tenho certeza. Vamos entrar no quarto do Arquimago. Só pra mostrar pra vocês. Vocês já viram, né? Mas... Vamos lá. Agora a gente pode pegar tudo sem que seja roubo. Aí. Eu posso roubar toda essa horta aqui se eu quiser agora. Mas eu não vou fazer isso já. Caso que eu prefiro ter uma horta bonitinha do que roubar. Ou não, né? E agora eu posso dormir no quarto dele. E aí... Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu voltei. Tava dando uma... Uma conversada com os NPCs aqui. Pegando algumas quests, ok? E eu pensei, acho que vou fazer algumas quests. Pelo menos algumas dos colégios, ok? Essas quests estão bem rápidas de fazer. Dá pra fazer várias em um vídeo só. Nesse vídeo dá pra fazer algumas ainda. Então vamos lá. Nós temos esse cara, que é o Finn Gestor. Ele é o cara de conjuração desse colégio aqui. Então vamos lá. O que é a mais de prazer aprendido sobre conjuração? Quanto rápido você tem avançado. O mais impressionante. Há spells ainda para aprender. Spells poderosos que podem mais perto e mais permanente bindar criaturas à sua vontade. Mas há riscos. Há sempre riscos. Você deve summoner e comandar uma Dremora. fácil. Fácil. Já faço isso há tempos, cara. É... O que é pra fazer agora? Ótimo. Como eu faço isso? É... É... Capaz. Apocalipse. 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 Magix of Skyrim. Se você usasse esse mod você sabia que não precisa de tudo isso para usar um Dremora. Você precisa de uma pedra selada. Por que você mesmo não fez isso? Parece muito fácil. Se só isso fosse verdade. Summoner uma Dremora não é como outras conjurações. Não vai simplesmente fazer o seu objetivo. É... Vamo lá. Nós já estamos o que? Nível 90 em conjuração. Noventa e dois. Caramba. E a gente imprimeu um... A gente imprimeu. A gente tá sabendo um novo spell. Invocar Dremora independente. Por noventa e nove segundos. What? Que foda. Mas... A gente tem que ir lá ver essa missão. Eu vou ter que lutar com ele, né? Ok. Vamo lá. Chegamos. É aqui. Vamo lá. A gente vai ter que summonar um bichão por aqui. Olha que da hora esse tipo de conjuração. Foda, né? E agora a gente solta. É... Você fala o que eu digo e eu foquei você. Eu irei controlar você agora. Vai lá, Lydia. Dremora independente. Aqui mais dá dano. Os dois não dão bastante dano. Eu também comprei uma nova spell. E agora eu tenho mais armadura. Beleza. Quanto de armadura eu tenho? Menos noventa por causa que eu não tenho nada sumonado. Mas... Se tivesse alguma coisa sumonada eu ia ter mais. Engraçado que... Esse aqui é um inimigo e eu não consigo... Tipo... Eu não consigo desconjurar ele, tá ligado? Através da minha perk. Quanto tá a vida da Lydia? Ele suga a vida, tá vendo? Estão funcionando? Era isso que eu tinha que fazer? Eu não sei se vocês sabem, mas os Dremoras eles... Os Daedras eles nunca morrem no plano mortal. Na real isso aqui é só uma representação fraca do corpo dele nesse plano. Então quando você mata ele, na real você não mata ele, saca? Eu consigo fazer nossa missão e invocar um Dremora solto. What? Vamos lá de volta. Dremora solto. Será que é esse daqui? Será que é de volta? Ae. Será que ele é meu sumon agora? Você está pronto para se submeter? É... Meio putaço ele, né? Tá... Ele vai me matar... Em um hit. Eu sou sem armadura. Por causa disso que ele me matou em um hit. Então vamos lá. Eu estou na mesma parte que eu morri. Só que agora eu sumonei meus Dremoras. Eu sei. Às vezes esse mod não pode ser um pouco lore friendly. Porque... É muito fácil sumonar Dremoras, né? Então a gente tem que sumonar ele de volta. Eu acho que talvez esse deveria ser um pouco mais nerfado. Para que isso não acontecesse. Apesar que esse Dremora que a gente está usando ele não é tão forte, né? E aí, pronto? Você vai se submeter. Ah, eu submeter. O que é o seu pedido, mestre? Traga-me uma pedra do sigilo agora. Sim, meu lord. Me abriu. E eu... E eu... ...o seu seu... A cara de decepção dele é muito grande. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ai ai... Vamos lá. Olha que foda é que eu fico quando eu estou assim. Daora, né? Em posição de sarrada... ...universal. Temos uma pedra selada, velho Vamos ver como é que é isso aqui Pedra selada Porra, olha que foda, velho Tá, e aí? Só isso? Uma pena que eu não consigo Agora, não consigo bater nele Que pena Uma pena que eu não consigo bater nele, né? Porra, tá bem da hora hoje à noite Sei lá, esse colágio, apesar de ser tanta neve Ele tem sua própria beleza, na minha opinião Vamos lá, sumular isso aqui Assim é mais fácil, obviamente, né? Corro bem mais rápido Tem a sua pedra selada Tá, você vai fazer o que com ela? E? Não, acorda, Fion! Eu achei que o cara ia realizar um ritual Vai tirar um cochilo E o que você viu? Escravo de fogo adicionado Pedra selada adicionada Ok Eu ganhei ela de volta Não faz absolutamente nada Ela não tem peso também E eu ganhei um Um spell, correto? Que spell que é essa? Estar zumbi Foi uma coisa de gelo, correto? Cara, ele me ensinou alguma coisa de gelo Olha, qual que é? Essa daqui Escravo de fogo Selecionada de volta Não tá selecionada Ô, diacho É de duas mãos só Passa aquele Zeleleu lá É muito demorado, velho Really? É um bicho normal Pô, Skyrim Vanilla Eu vou te dizer, né, cara? Peca demais, velho Em questão de, tipo Sabe? Tipo, uma coisa que a comunidade fez Que adicionou várias coisas diferentes Tipo Os caras não fizeram, tá ligado? Sabe? Isso me decepciona um pouco Resistiu a gelo Mas é de fogo Anyway, galera Eu vou fazer o seguinte Então Eu quero ver O que vocês vão dizer nos comentários Sobre o que vocês querem que eu faça Em questão de quest Ok Deixa eu ativar isso aqui Consegui ativar? Nem sei o que é isso aqui Eu acho que é daquela Quest que a gente tem que limpar Algumas paradas Então Digam nos comentários Que quest Das principais Vocês querem que eu faça agora Talvez eu vou fazer Algumas outras Entre um episódio e outro Mas eu quero já iniciar A próxima grande quest Ok? É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Meu nome é Arcandes E até Até a próxima Tchau Tchau Tchau